ZY-A285, TV Amapá, canal 6, Macapá, Amapá, uma emissora da Rede Amazônica. Bom dia, reviravolta no Acre. Advogado de defesa acusa o Ministério Público de ter armado flagrante contra a defensora presa quando tentava subornar testemunha com 30 mil reais. Mas novas denúncias devem complicar a situação da acusada. É o que você vai ver hoje no Bom Dia Amazônia. E vai ver também. Polícia Criana abre três novos inquéritos contra a poeta envolvida em pedofilia. No Amapá, Código Nacional de Trânsito não consegue diminuir acidentes. Em Rondônia, doentes abandonam tratamento e cresce o número de casos de tuberculose. E doença não identificada mata índios no interior do Amazonas. Tinta-feira, 22 de janeiro, o Bom Dia Amazônia começa agora. O Ministério Público do Acre divulgou nesta quarta-feira novas denúncias contra a defensora pública Maria Auxiliadora Queiroga, acusada de tentativa de suborno. Os promotores vão pedir outra prisão preventiva para ela. O advogado de defesa acusa o Ministério Público de ter armado o flagrante. A gente entende que apenas que o flagrante foi preparado ou, como o próprio delegado admite, foi um flagrante esperado e nós discutimos a consistência dele também no habeas corpus. Segundo o advogado, o Ministério Público preparou o flagrante, induzindo a defensora até o local da negociação. Mas as provas que o Ministério Público possui, derrubam essa versão, garantem os promotores que pediram à justiça a quebra do silêncio telefônico de Maria Auxiliadora Queiroga. Nesta quarta-feira, os filhos dela estiveram no Ministério Público para serem ouvidos e foram surpreendidos com as novas revelações sobre o caso. Há indícios, já foram colhidos depoimentos pela autoridade policial. A autoridade policial está instaurando mais três inquéritos no que diz respeito a esses crimes. Além das imagens filmadas no dia do acerto com a testemunha e as conversas gravadas pelo telefone, surgiram novos fatos que complicam ainda mais a situação da defensora. Para o Ministério Público, a defensora Maria Auxiliadora Queiroga tem afinidade com o crime organizado. Quatro testemunhas ouvidas pelos promotores disseram que ela cobrava dinheiro e passagens aéreas para defender seus clientes, um novo crime que a defensora teria cometido. Por isso, três novas denúncias vão ser oferecidas contra ela na justiça. Os depoimentos foram prestados ao delegado do Grupo de Combate ao Crime Organizado, que abriu os inquéritos e vai solicitar à justiça novo pedido de prisão para a defensora. Maria Auxiliadora Queiroga vinha tendo os passos monitorados há mais de um ano. Praticava o que a lei chama de crime de concursão, quando o funcionário público exige dinheiro ou outro benefício para prestar o determinado serviço. E outro escândalo no Acre. A polícia instaurou três novos inquéritos contra o poeta Antônio Manuel, condenado a 34 anos por pedofilia. Foi analisando as fotografias apreendidas na casa do poeta, que a polícia conseguiu chegar a cinco novas garotas que foram vítimas do pedófilo. Quando a gente chamava uma vítima, geralmente uma ia para a casa dele na companhia de outra vítima, então gostava, ah, eu conheço essa, eu conheço aquela. Aí identificava mais uma e mais um inquérito, mais um crime. As menores têm idade entre 11 e 14 anos. Três delas já nem moravam mais em Rio Branco. No depoimento prestado à polícia, as garotas disseram que eram levadas para a casa de Antônio Manuel, ganhavam presentes e quando mantinham relações sexuais com ele, recebiam dinheiro. Nas fotografias também foram identificadas garotas que hoje são maiores de idade, mas que na época tinham menos de 16 anos. Eram elas que, depois de seduzidas pelo poeta, agenciavam novas vítimas. Nos inquéritos, Antônio Manuel é acusado de estupro, corrupção de menores e prostituição. Condenado a 34 anos de prisão pelos mesmos crimes, ele esteve na Delegacia da Mulher nesta quarta-feira para prestar depoimento, mas se negou a responder às perguntas, dizendo que só falaria em juízo na presença do advogado. Hoje o Código Nacional de Trânsito completa seis anos de implantação. Em alguns lugares, a mudança nas ruas é mínima. No Amapá, a falta de investimentos e o desrespeito às leis ajudam a manter o número de mortes no trânsito no mesmo patamar há três anos. O Código de Trânsito Brasileiro, com seus 341 artigos, entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. As principais mudanças foram o processo de municipalização, com a transferência da Organização do Trânsito para as prefeituras e o rigor nas penalidades para motoristas infratores. Com certeza, o maior problema é a irresponsabilidade em consequência. A sinalização é deficiente em muitos pontos da cidade. Ciclistas e pedestres se confundem. Motoristas não sabem onde é a área de segurança para o pedestre, porque existem poucas faixas. Mas também há muito desrespeito. Motoristas passam no sinal amarelo, ciclistas andam pela contramão. Além de sinalização vertical e horizontal, o trânsito de Macapá também tem poucos sinais luminosos. A capital inteira tem apenas 42 semáforos e uma frota de mais de 40 mil veículos. Isso quer dizer que para cada mil carros, existe apenas um aparelho como esse. A sinalização é mesmo um dos tumores do trânsito, admite o presidente da empresa municipal de transportes urbanos. O que o município arrecada com multas, diz ele, não sustenta nem a manutenção dos trechos que já são sinalizados. Em 2003, a MTU arrecadou 488 mil reais em multas. Mas a empresa diz que depende de dinheiro do próprio orçamento da prefeitura para trabalhar. Com a municipalização do Código, do Trânsito Brasileiro, foi passado todos os encargos para o município, mas não foi passado as receitas, os recursos. Esse é o grande problema que há, é a falta de recursos para o investimento. Pacientes com tuberculose que interrompem o tratamento, assim que demonstram melhora, acabam se prejudicando ainda mais. Esta é uma das barreiras encontradas pelo poder público para combater o problema em Rondônia. A capital do estado é a líder no número de doentes. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, transmitida pelo bacilo de coque, que se propaga no ar ou por gotículas que o doente expele ao tossir. Se prolifera em áreas onde saneamento e habitação são precários. Os sintomas são tosse crônica por mais de 21 dias, febre, suor noturno, dor no tórax e perda de peso. Em Rondônia, Porto Velho lidera o ranking. Os dados são de 2002. A capital tem 235 casos. Cacoal fica em segundo com 40. Ariquemes vem logo em seguida com 36. De Paraná, 35. E Guajaramirim, 33 casos. Esses municípios estão entre os 38 da região norte, considerados prioritários para o Ministério da Saúde. As ações devem ser reforçadas com capacitação de profissionais e campanhas. A coordenadora do programa de tuberculose da Secretaria de Saúde da capital diz que a maioria dos postos e policlínicas faz o exame e tem remédios gratuitos para os doentes. O maior problema, segundo ela, é a falta de conscientização e de comprometimento dos pacientes. Muitos deixam o tratamento pela metade. A doença acaba voltando mais forte. Nos dois primeiros meses que acabam todos os sintomas, eles acham que estão curados. Embora que a gente diga que são seis meses de tratamento, muitos deles não acreditam. Foi o que aconteceu com graça. Uma doença não identificada atinge índios no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas. Técnicos do Ministério da Saúde estão em Manaus para definir estratégias de combate ao mal, que teria causado mortes na área indígena, onde vivem seis etnias. A situação é considerada grave pela Fundação Nacional de Saúde no Amazonas. Centenas de índios estão doentes. Quinze mortes teriam sido causadas por uma doença não identificada até o momento. Alguns sintomas são semelhantes aos da malária e febre amarela. Entre eles, olhos amarelados e hemorragias. Alguns técnicos também suspeitam de hepatite. Uma equipe do Ministério da Saúde, liderada pela médica infectologista Jerusa Figueiredo, está em Manaus para elaborar ações de combate à doença. Até agora, foram coletadas amostras de sangue de mais de 300 índios. Eles também vão passar por exames detalhados. Abarcar o maior número possível de diagnósticos etiológicos para descobrir de fato o que está acontecendo. A FUNASA só deve conhecer a doença misteriosa que está atacando os índios no Vale do Javari em meados de fevereiro. É quando sai o resultado dos exames. Até lá, os técnicos continuam aplicando as vacinas contra a hepatite e realizando exames para identificar outras possíveis doenças. Ao mesmo tempo, nós já entramos com medidas saneadoras no sentido de garantir a qualidade de vida daquela população. Ou seja, controlar a doença e evitar que novas pessoas sejam contaminadas. A área atingida pela doença tem 8.500 metros quadrados e é habitada por cerca de 3 mil índios das etnias Maiuruna, Matiz, Canamari, Culina, Marubo e Corubo. A seguir, comissão do Senado vai inspecionar a Raposa Serra do Sol em Roraima. E ainda, comissão da Amazônia, adia a votação do projeto de lei que cria benefícios fiscais para a região norte. Fia Direta Fia Direta Fia Direta Fia Direta Fia Direta Fique elegante Antes da moda Fia Direta Fique a marca certa Moda em todos os sentidos Fia Direta Fia Direta Fique a marca certa Fia Direta Nova eletrônica Audio System A casa do som O mundo do som automotivo De potências, alto-falantes, CD de painel, troca-fitas, travas e alarmes, caixas amplificadas, cabos e fios. Na Nova Eletrônica você encontra ainda componentes eletrônicos e toda a linha de instrumentos, musicais e acessórios. Instalamos o som do seu carro com garantia. Pessoas que receberam uma transfusão de sangue podem estar contaminadas com a hepatite C Um vírus que silenciosamente ataca, destrói o fígado e pode matar Se você recebeu a transfusão antes de 93, realize o teste de detecção A hepatite C tem tratamento, inclusive gratuito A hepatite C tem cura A melhor prevenção é a informação, grupo otimismo de apoio a portadores de hepatite C Saúde, a gente vê por aqui O Senado que uma comissão para fazer levantamento da raposa Serra do Sol em Roraima O grupo deve visitar a área para formular opinião sobre a demarcação de forma contínua Que tem gerado tantas manifestações A Câmara está articulando para criar uma comissão que irá a Roraima verificar a situação de raposa Serra do Sol Terão 15 deputados escolhidos No Senado a comissão de 5 parlamentares até já foi criada A viagem está marcada para a semana que vem O poder legislativo não pode se omitir e ficar apenas discutindo o que o poder executivo pensa Nós temos que mostrar qual é realmente o pensamento do poder legislativo E levar uma realidade de acordo com o que nós constatamos com independência total do que pensa o executivo Se o governo federal insistir na ideia de demarcar a reserva indígena de forma contínua O jeito vai ser a justiça Se nós desgotarmos o nosso diálogo As medidas políticas para resolver Nós temos que partir para a via judicial Porque eu acho que a justiça no Brasil ainda existe Enquanto os senadores se articulam Um grupo interministerial Criado para tornar viável a demarcação da reserva indígena Chega sexta-feira a Roraima Para uma série de reuniões Estão previstos encontros com representantes do governo do estado Dos índios favoráveis e contrários à homologação E várias entidades Segundo o ministro da justiça, Márcio Tomás Bastos Eles estão convencidos de que os impasses precisam ser resolvidos com método e calma Mas o discurso não agradou alguns deputados Há um determinado dia que eles estarão durante todo o dia Visitando inúmeras comunidades e localidades Que necessitaria de uma semana Eles vão fazer em um só dia apenas sobrevoando Não vão contactar, não vão falar com as pessoas Então eu acho que isso já é somente carta marcada Estão indo mais uma vez Somente para a Proformes A comissão da Amazônia decide adiar a votação do projeto de lei Que cria benefícios fiscais para o norte do país Vários estados devem receber incentivo para a produção de produtos regionais A polêmica está por conta da exclusão dos estados do Pará e Tocantins A primeira reunião da comissão da Amazônia na convocação extraordinária Foi marcada por muita Muita conversa ao pé do ouvido O motivo de tanto cochicho Era a falta de consenso em torno do projeto de lei Que estende para o MAPA, Acre, Roraima, Rondônia e o Amazonas Os benefícios da Zona Franca de Manaus A exição fiscal seria para os produtos que esses estados produzissem A partir de matérias-primas regionais Com certeza o norte do Brasil está sendo bem atendido Porque hoje o problema não só do norte do Brasil Mas como o Brasil como um todo Chama-se geração de emprego e renda O problema é que o projeto de autoria do senador José Sarney Não incluiu o Pará A bancada paraense compareceu em peso na reunião Para reivindicar a inclusão do estado no projeto Esse projeto é um absurdo Sob o ponto de vista geográfico Sob o ponto de vista econômico Sob o ponto de vista social Porque exclui o Pará e o Tocantins da região amazônica Que pretende beneficiar apenas e somente os demais estados Não há justificativa racional, lógica Que faça esse projeto prosperar aqui na Câmara Um projeto importante como esse Precisa servir a toda a Amazônia brasileira E aí eu acho correto incluir o Pará e outros estados que estejam de fora Como o clima da reunião não era nada bom Os deputados decidiram adiar a votação do projeto de lei para a próxima quarta-feira E até lá eles vão tentar chegar a um acordo em torno da matéria A primeira tentativa já acontece nesta quinta-feira Em um café da manhã com os governadores, os senadores e os deputados Do Amapá e dos estados da Amazônia Ocidental Você gostaria de poder sugerir como gastar o dinheiro do orçamento da União? Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados Dá a oportunidade da população participar das decisões orçamentárias A repórter Cláudia Moreira conversa em Brasília Com o autor da matéria, deputado Antônio Nogueira do PT do Amapá Bom dia Cláudia Que prever exatamente esse projeto? Bom dia Esse projeto é uma proposta de emenda à Constituição Que cria o chamado Orçamento Participativo Nacional Deputado, explica pra gente que projeto é esse? Bom dia Bom dia Cláudia O projeto é uma, na verdade é uma PEC Uma proposta de emenda à Constituição Em que ele passa para o Executivo a responsabilidade de criar mecanismo Para a participação popular no orçamento da União Assim como já vem sendo feito nas prefeituras Muitas prefeituras pelo Brasil afora Não só as prefeituras administradas pelo PT e os governos também Mas como outras prefeituras também Que abraçaram essa ideia que tem dado certo E eu quero então passar para a União também Essa tarefa de discutir com a comunidade Com a sociedade brasileira o orçamento da União O povo brasileiro está preparado para isso? Ele tem essa consciência política? Consciência de que ele é importante? Para saber que verba colocar aqui ou ali? Olha, no Brasil nós temos, mundialmente, nós somos referência O Brasil é referência para o mundo inteiro Já ganhou prêmios, inclusive Como eu te falei Da experiência de Porto Alegre Então nós já temos algo nisso Já temos um trabalho feito Eu acredito que, assim como foi difícil nas prefeituras Até conseguir consolidar essa ideia nos estados também Certamente será com a União Mas em pouco tempo nós certamente Faremos sucesso com isso E aí sim atenderá os estados com as suas reais necessidades Com os grandes projetos Porque hoje é fatiado O deputado leva para cá, para ali o senador E fica muito fatiado e acaba não desenvolvendo o estado Como deveria desenvolver Então as questões pequenas ficariam com as prefeituras e com os estados E as grandes estruturas ficariam no orçamento da União E no Congresso? A matéria está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça O senhor acha que dá para passar sem problemas? Olha, eu... A Comissão de Constituição e Justiça, na verdade, ela é o termômetro, né? Nós apresentamos o projeto no ano passado Já está na CCJ E ali nós vamos ver Como é que vai ser o entendimento dos deputados O parlamento é para isso, né? Alguns acham que não dá certo É muito amplo Essa discussão é muito ampla É o orçamento da União Outros dizem, olha, é isso aí Vai dar certo Vai estruturar os estados Então vamos ver Vamos discutir Vamos parlamentar de verdade Para que a gente possa, então, ter um termômetro E seguir à frente para que a gente aprove isso A CCJ vai ser a prova de fuga Obrigada, deputada, pela sua presença aqui nos nossos estúdios Boa noite É, Natália, a matéria ainda não tem relator Só a partir de 15 de fevereiro É que o relator será designado E o projeto terá andamento na casa A começar pela Comissão de Constituição e Justiça Obrigada, Cláudia Você assistiu até aqui as notícias da Amazônia A seguir as notícias do seu estado Neste sábado, entre na onda do Caldeirão Você vai curtir o balanço do grupo Revelação E os sucessos de MC Serginho Tem também os desafios do Agora ou Nunca A super chance de faturar 39 mil reais E ainda, uma nova eliminatória do concurso Que vai eleger a Musa do Carnaval 2004 Com a participação da bateria da Gaviões da Fiel Tô esperando vocês Neste sábado, duas e quinze da tarde Caldeirão do Hulk O conhecimento é a ferramenta essencial na sua carreira Para se manter aceso É necessária uma base diferencial Tchau 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 Tchau